Oh yeah! Games! Tem um vindo aqui por trás, pelo que parece. Olha lá o maluco. Vamos ver se a gente mata ele na faca. Hum! Ahahahahaha! Bom que deu certo! Só para conseguir fazer isso, já estou feliz. Enfim, não estou gravando a minha câmera porque estou com preguiça. E porque estou com calor aqui, não quero que vocês vejam meu peito peludo. Mas é. Começou bem já essa partida aqui. Então vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa a mais acontecer. É meio raro cair em cobblestone nesses servidores mais casuais. Mesmo no competitivo é raro. Então eu estou contente por poder estar jogando um mapa diferente de Dust2 hoje. Vamos ver se a gente mata ele lá. Vai! Não! Ah não! Maldito Ivan47 atrapalhou ali. Sacola, viu? Eu ia pegar mais um cara na faca. Pronto, matamos ele aqui. Nos vingamos. E apesar do Nerf do M4, o M4A1S foi nerfado. Mas eu ainda costumo jogar com ele. Eu acho que é uma arma muito boa. Eu estava usando antes o... Não sei porque eu não matei ele na faca. Eu estava usando antes o M4A4. Por causa do fire rate dele. Mas o M4A1S é bom para caramba ainda. Vamos entrar. Ah! Sacola! Ele estava no radar. Não sei porque eu não fiquei esperto com ele. Não tem muito porque eu ficar atacando os caras aqui de longa distância assim. Eu não vou ganhar nada com isso. Eu ouvi alguém spawnar aqui atrás. Ah! Aqui a criatura. Ah! Porcaria de Dissert Eagle. Será que tem alguém aqui em cima? Não, é um amigo mesmo. Então vamos para cá. Eu poderia usar as armas bônus. Mas é que eu tenho que pedir essa. Pronto, demorou essa. Mas consegui. Não sei quem que estava pior ali. Eu ou ele. Vamos roubar o frag dos caras aqui. Certo. Tinha um amigo ali. Mas aqui essa área está vazia. Parece que tem os terroristas. Para cá. É, tem mesmo. Vamos pegar o povo descuidado aí. E alguns inscritos meus estavam reclamando que faz tempo que eu não ponho vídeo de Counter Strike no canal. E faz mesmo. Eu queria pedir desculpa por isso, gente. Eu pretendo aumentar o conteúdo aqui do Counter Strike. É que... Não sei. Counter Strike é um jogo que demanda tanto, sabe? De você. Demanda atenção. Demanda trabalho equipe. E eu acho que se for só para eu ficar fazendo um videozinho casual, assim, de Death Match, não é tão legal. Oi! Oi! Morre, criatura! Pronto, só faltava ele me matar depois dessa também. Certo. Vamos subir por aqui. Eu acho que tem gente aqui na base. Tem mesmo. Pronto. Ok. Aqui embaixo tem também. E estou acabando com os caras. Mas enfim, como eu estava falando, Counter Strike demanda tanto de você que na maior parte do tempo eu fico com preguiça de jogar CS. Será que esse aqui vai spawnar? Ah, spawnou. Beleza. Mas na maior parte das vezes eu fico com preguiça de jogar Counter Strike. Porque eu acho... Ah, não sei porque eu fui agachar ali e morri. Bob Esponja aí. Mas enfim, eu fico com preguiça. Porque eu quero jogar o modo competitivo, sabe? Que tem as partidas mais daora. Que... Que é competitivo. Que enfim, envolve mais estratégia. Do que só ficar andando por aí, matando o povo. E o Deathmatch eu acho que é meio injusto. Por causa da invencibilidade... Oh, mas eu só estou morrendo agora, hein? Por causa da invencibilidade que o pessoal tem quando nasce. Isso é meio... Meio me desanima de jogar Deathmatch. Mas é divertido. E vira e mexe eu me saio bem, que nem... Lá antes eu consegui um killstreak de 9, mas agora eu só estou morrendo, né? Enfim. Acho que acabou minha sorte aqui. Ah, ele queria um duelo de faca. Eu traí a confiança dele. Não. Que esse cara está fazendo agachadinho aqui? Vamos lá. Tem alguém aqui. Tem. Morreu. Bom, tinha. Eu estou quase morto. Acho que não vou durar muito tempo, mas... eu sei. É. Eu estou quase morto. Não vai ficar morto. Se você for morto, eu vou me chamar. Eu vou me chamar de errado. Eu choro. eu morro, eu consigo bater ele na faca, ah não time, poxa vida, povo sem graça, não deixa eu usar minha faquinha, mas tudo bem, tudo bem, vai, aqui não tem ninguém, opa, mas aqui tem, e morri, é, pelo menos acertei ele 3 vezes, a pior coisa que tem é quando você acha que vai acertar alguém e você não acerta nada, tipo você dá 30 tiros na direção do cara e acerta um, aí é triste, opa, quem é que tá atirando em mim, meu Deus, ah, tem um cara lá em cima, é, picaretão, vamos ver se a gente consegue dar um jeito nele, oi, oi, agora tem um aqui embaixo atrás da gente, pronto, certo, vamos subir lá pra pegar aquele cara, espero que não, não spawne ninguém aqui do meu lado pra me atrapalhar, ui, 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 he he, será que tem um amigo aqui em cima? Não, não tem, era só ele mesmo, bom, vamos aproveitar que a gente tá aqui e ver se tem alguém passando no meio, não tem, então vamos descer aqui, hoho, eu tô ficando bom com o M4A1S, como eu falei pra vocês, ainda é uma arma muito boa, especialmente a longa distância, ele é bem preciso e a cadência de tiro ajuda, mas só um minuto gente, já volto aqui, certo, felizmente ninguém matou a gente, vamos encerrar esse vídeo aqui, ver se a gente consegue mais um kill e terminar o nosso score, acho que eu vou pegar a deagle só pra recuperar minha vida aqui, vai acabar a partida, acho que eu não vou conseguir matar ninguém mais, oi, oi, nossa senhora, os terroristas estão tudo aqui, meu Deus, mas enfim, a partida vai acabar, espero que vocês tenham gostado desse vídeozinho casual pessoal, só pra fazer alguma coisa de CS e até mais galera, falou!